Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma pança aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio, galera, pra hoje Tô gravando esse vídeo aqui, mano, pela parte da manhã, tá? Dia 4 de outubro de 2023 As localizações, lembrando que todas as armas, principalmente da Ganvan Que eu vou estar trazendo aqui também a localização da Ganvan As armas da Ganvan mudam toda quinta-feira, tá? Por enquanto, na Ganvan, hoje, tá tendo lá o... Essa arma aqui, ó, que é a arma de punzinho, tá? Que é essa aqui que eu chamo aqui, ó, o pinatomizador Essa aqui é a que tá tendo na Ganvan Amanhã ela vai estar alterando as armas, tá? Vou estar mostrando aqui a localização da Ganvan Dos três traficantes e também do Baú do Naufrágio Caso você queira pegar ou ainda não pegou o Baú do Naufrágio, né? Que é pra você poder pegar o traje da fronteira, beleza? Então já deixa o likezão pra fortalecer, tamo junto Lembrando que essas localizações só são válidas para o dia de hoje Dia 4 de outubro, beleza? Primeiro traficante, galera, ele tá localizado aqui Nas montanhas Tatavian, aqui nesse posto de gasolina É esse carinha que tá aqui Vou tá abrindo aqui no mapa Ponto de referência, você vai tá encontrando aqui a loja número 5 E também a Amunation número 9, tá? Só você vir aqui, ó, clica em qualquer lojinha do mapa Ó, essa aqui é a loja, tá? A loja número 5 Então se você estiver aqui na cidade Só você abrir aqui seu mapa Você escolhe aqui uma lojinha, certo? Aqui a lojinha 17 E você vai com a setinha do seu teclado Se você estiver no mouse, no PC Com a setinha do teclado, você vai mudando Até chegar na loja 5, beleza? Ó, 6, 5 Chegou aqui na 5 Então aqui é o local Aqui onde vai estar ele, tá? O primeiro traficante Beleza? Então assim fica fácil pra vocês localizarem aí As localizações O segundo traficante, mano Ele vai tá localizado aqui próximo Aqui dessa oficina aqui, tá? Que é a oficina aqui da Los Santos Custo número 3, tá? Ele vai tá aqui Pra você sair de lá e vir pra cá bem rapidinho É só você pegar um teleporte Ele não tá bem aqui, tá? Ele vai tá bem aqui, ó Atrás dessa loja aqui Que é a Ponços Boys número 2 Ele vai tá bem aqui, ó Nesse estacionamento Pra você vir pra cá mais rápido Você pega de teleporte esses serviços que tem aqui No caso a gente tem aqui a corrida sobre duas rodas aqui Ah, Mapontes, mas o meu não aparece esses ícones Como que eu faço pra aparecer? Você vai no seu menu interativo Vai aqui embaixo Vai rolar aqui pra baixo Opções de ícones de mapa E vai vir aqui, ó Em serviços E ativa esses serviços aqui Que vai aparecer lá, tá? E aí você pode abrir seu mapa E ir direto lá pro serviço que eu tô falando, tá? No caso Vai ser aqui, ó Vem aqui que ele vai estar Então o local mais próximo que tem Essa corrida aqui, tá? Que até é mais perto do que essa oficina Então você clica na corrida Vem aqui em iniciar serviço Dá um OK E fica clicando com o botão de mira Várias vezes rapidinho Enquanto tá nessa tela Fica clicando, clicando, clicando Apareceu pra confirmar Aqui, ó Deseja sair do serviço Sim E pronto Você vai ser teleportado Pra aquela corrida Pra onde inicia aquela corrida Igual eu vim pra cá E o legal desse teleporte É que o seu veículo Seja moto ou carro Ele vem junto Então você vai poder pegar aí o seu veículo Pra você ir no local Tá? O segundo traficante, galera Ele vai estar Aqui embaixo desse estacionamento Zão grande aqui, ó Onde tem essa Essa mulher zona ali, ó Você vem aqui, ó Entra aqui Ele tá aqui embaixo, ó Tá ali, ó Naquela porta ali, ó Como eu tô vindo quase à noite Então ele vai aparecer aqui, ó Esse aqui é o segundo traficante Pra você estar vendendo seus produtos Lembrando também Caso você seja iniciante Que pra vender esses produtos Para o traficante Você precisa ter esses esquemas, tá? Você precisa ter os esquemas Pra poder vender os produtos pra ele Aí me perguntam se vale a pena Mano, se você joga em sessão pública Com muita gente Com certeza vale a pena Você vender direto Com os traficantes Do que você vender A sua carga completa Beleza? Vamos lá, então Essa é a segunda localização A terceira localização, galerinha A terceira localização do traficante Ele vai estar aqui no pier Beleza? Só você vir aqui no pier Vou pegar já aqui Esse teleporte pra cá Pegar esse aqui de cima Aqui Para que diz no número 43 Iniciar o serviço Dão ok Ficou clicando com o botão de mira Como eu falei, né? E assim você vai ir pra aquela localização Clica, 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 clica Apareceu pra cancelar o serviço Você clica em sim E pronto Você vai ser teleportado Para o local de serviço Que no caso É aqui em cima do pier Chegando aqui, galerinha A motoca já tá aqui também Já veio junto Já apareceu ali no mapa O local dele Só você vir aqui Ele vai estar aqui Nesse espacinho aqui Nessa entrada aqui Você vai entrar aqui Do lado desse The Sea World Tá? Entre o The Sea World E esse outro aqui Skills Skills Crossbonners Arcade Games Você vem aqui Ele vai estar aqui dentro Esse é o carinha aqui Você vai estar vendendo Seus produtos pra ele Esse mano aí Tá vendo aí? Então aí você vai falar com ele Pra vender seus produtos Meta, cocaína, maconha, ácido Beleza? Terminando a venda E aí se você quiser ir na ganvan Agora vamos lá na ganvan A ganvan, galera de hoje Deixa eu só me afastar aqui Pra esses caras não interesse pra comigo A ganvan de hoje, galera Você vai abrir o mapa Tá? A ganvan também Ela não tá tão difícil assim Ela vai estar aqui perto Da segunda localização Que tava bem aqui Tá? Agora você vai pegar Por ponto de referência Aqui, ó Esse estúdio de tatuagem Tá? Ou essa Munation aqui Porque ela vai estar aqui Nesse meio aqui Quando você chegar nessa região aqui Você vai estar encontrando Eu vou pegar aqui O estúdio de tatuagem Que eu acho mais prático Eu vou pegar aqui a missão Número 83 Iniciar serviço Ok Clica, clica, clica Com o botão de mira Rapidinho, rapidinho Clica, clica, clica Com o botão de mira Tá? Conserto Confirmar Sair do serviço Sim E aí você vai teleportar Pra aquele evento ali Em frente ao cinema Aqui, ó Ali eu tenho o cinema ali Prontinho E a ganvan já apareceu Aí no meu mapa, tá? Ó Se eu abrir aqui o mapa Você tá vendo ali? Tá bem aqui, ó Atrás desse Wee-Link Aqui, ó Só você vir aqui Tá vendo aqui, ó Wee-Link Aqui atrás O cinema tá aqui atrás Ó lá o cinema Aquilo ali é o cinema Tá? E aqui atrás desse Tipo um circo aqui, ó Só você vir por aqui Ela vai tá aqui atrás Você vem Aqui atrás tem um estacionamento Ali, ó Parking Olha o que é esse estacionamento aqui, ó Parking Aí você vem Você vai entrar aqui Nesse estacionamento E ela vai tá aqui Dentro do estacionamento A localização da ganvan Pra data de hoje, pessoal Só vale pra hoje, tá? Se você chegar aqui A ganvan não estiver aqui Você troca de sessão Tá? Vai pra uma sessão por convite Ou sessão de comando E aí ela vai aparecer Hoje ainda tá disponível A arma Faca Cupinatomizador Metranca Pistola pesada Revolver pesado Pistola vintage Taco de beisebol Machado da guerra E SMG tática Essas são as armas Que estão disponíveis Aqui na ganvan Com o nosso amiguinho aqui Careca Beleza? E agora, galera O baú do naufrágio Beleza? O baú do naufrágio Cada baú Vale 25 mil dólares E você ganha 2.500 de bônus Beleza? Então vamos lá Teleportar pra lá O baú do naufrágio De hoje, galera Ele já tá um pouquinho Mais diferente Aqui dos locais Onde tá esses aqui Deixa eu só ver aqui Ele vai tá aqui embaixo Aqui no aeroporto Tá vendo aqui o aeroporto? Ele vai tá bem aqui Bem aqui nesse canto Não compensa você Pegar o teleporte Aqui dentro Porque aí o seu veículo Vai ficar aqui fora Então tenta pegar Esse teleporte daqui de fora Vou pegar essa daqui É ele que eu vou de moto Até lá Então vou iniciar o serviço Dá um ok Ficar clicando com o botão de mira Não compensa você pegar Aquele teleporte Dali de dentro Senão você vai sem veículo E você vai ter que andar muito Ah, então não compensa Você pegar o teleporte ali dentro Você não vai conseguir Chamar a veículo ali dentro Também Então tem tudo isso Então é melhor pegar Um pouquinho mais distante E seu veículo Vem junto Pelo menos Ainda nem veio tão junto Ficou lá em cima Ah, cacimbrinha Calma aí Mas tem um veículo Que eu acho que Talvez eu consiga chamar ele aqui Que é o Sparrow do Cossaca Deixa eu ver Nossa, saiu lá em cima também Putz, grila Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá, rapidão Porque ele tá ali Aí embaixo Ele tá lá no final E aí eu não vou conseguir Ir lá Só sem Sem veículo Eu não lembro Se essa coisa aqui Se essa cerca quebra Pior que a cerca Não quebra Complicou, hein Olha onde saiu o helicóptero Lá dentro Esse ponto aqui, mano É ruim pra você vir aqui Por causa disso E pior que você não consegue Pular aqui, velho Se eu conseguisse fazer Aquele bugzinho de Me dar ali um aqui E pular E cair lá em cima Dava bom, né Ó Quebra Ô cerca Desgramada Aí aqui você vai ter que vir E dar a volta aqui Melhor você vir logo direto, né Daquele ponto Vem direto pra cá Vai ser mais fácil, galera Porque aqui Cadê tem um lugar Que quebra, mano Lugazinho aqui Que tem um portãozinho Pra entrar Onde que tá você Portão Deixa eu ver Que não é Poxa, mano Que dificuldade, hein Cara Esse 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 aeroporto É ruim É difícil, né É muito fechado Aqui Achei o portão Até aqui Enfim, mano Caraca Tem que dar essa Voltona Pra pegar o carro E esse trem Não abre não, mano Abre trem Ops Ah, meu Deus do céu O portão não quer abrir, galera Deixa eu ver aqui Calma aí A gente tá com chipia É... A moto O outro clube A moto Saiu lá Na caça Descarpundol Do juda Propriedades Móveis Boa saca O esperador Não vem Armazenamento Armazenar Veículos Móveis Boa saca O esperador Tem que esperar Dois minutos Oh, meu Deus do céu Tudo isso Porque eu errei A entrada Eu errei o teleporte Galera Deixa o like Eu vou estar mostrando Já já E se você quiser adiantar Adianta aí, mano Porque Até eu chegar lá, mano Vai demorar um pouquinho Até essa desgrama Tá apta Que eu puxar aqui Se eu chegasse aqui Eu espero Um minuto ainda, mano O esperador Vai demorar Vamos de motoca mesmo Puxa vida, galerinha Demorou, hein, mano Vamos lá Vamos de motoca Por aqui que eu vim, né Ele quebra Não quebra Meu Deus Galerinha, agora ferrou Ferrou, moçada O apressado come cru Bora lá Então você vai vir por aqui, ó Por trás aqui Dessa pista do aeroporto Você vem embora Vem embora Vai aqui no finalzinho, tá? Bora Vem embora, bebê Vem embora, lelá Ele vai tá ali no final, tá, galera? O ruim desse baú aqui Quando ele é aqui Por causa desse negócio Que teleporte Que fica ruim, mano Pra você fazer teleporte aqui Ele vai tá ali no finalzinho Bem naquela quina ali, ó Então você vai vir logo de Opressor MK2 aqui É mais rápido Você vai vir direto Logo aqui pro local Tá bom? Ó, já tô escutando o barulho Do barco Tá vendo? Quando eu encostei bem aqui Já deu de escutar, ó Cadê? Escutei o barulho dele Bem aqui Eu vou tentar achar aqui Minha lanterna aqui Ó Tá escutando já o barulhinho? Ó Ali, ó Ó o barco aqui, ó É aqui que tá ele Esse aqui é o baú do naufrágio, galerinha O famoso baú do naufrágio Pra você pegar, ó Só você vir aqui Coleta ele 25 mil Desbloqueio o traje da fronteira Esse foi o sétimo baú Que você pega consecutivo Beleza? Pegando o set Você desbloqueia o traje E ganha 25 mil E mais 2.500 de RP Beleza? Deixa o like, galerinha Que esse teu Deu Trabalho ali, né? E eu não quis editar Então é isso Valeu, galera Galera, fica todos com Deus Amanhã, galera Tem armas novas na Gavan E eu vou estar trazendo aqui Pra vocês verem Beleza? Valeu, fui